Para que o desenvolvimento seja possível, para que o desenvolvimento sustentável seja possível, é necessário que todos trabalhemos para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio têm a ver não só com as nossas obrigações em relação aos outros, menos favorecidos, mas têm a ver com o nosso próprio futuro.